Embaixadores e embaixadoras da liberdade anormais que gostam de viver coisas sobrenaturais. Hoje na livecast no Paulo Machado Cast eu vou receber ninguém menos do que Stanley Bittar para falar sobre hábitos dos bilionários, dos milionários, das celebridades, dos atletas de elite. Então você que está chegando agora por aqui, já chega metendo a mão no botão do coração e se prepare para uma chuva de insights extraordinários que podem mudar completamente o seu jogo a partir de agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que acabaram de entrar. Quem gostaria de faturar mais em 2024? Quem gostaria de faturar mais em 2024? Eu quero que você escreva assim, ó. Quem gostaria de faturar mais escreva assim 10x. Já para lembrar que você não só vai faturar, mas você vai faturar bem mais. Vai. Escreva aqui para mim 10x. Vai. Escreva aí. E eu só avisei da live a uma hora. Então eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Eu vou pedir para todo mundo que está na live, pessoal do meu time, avise no grupo aí. E escreva aqui, ó. 10x. Vai. É, manda para 21 pessoas e escrevei 10x. Manda para 21 pessoas e fala assim, ó. Decolei 21. Ok? Vai. Manda para 21 pessoas e fala assim, ó. Decolei 21. Enquanto isso, eu vou receber o Stanley aqui. Fala para mim. Bora notificar a galera aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver. Vamos ver se eu me posiciono por aqui. Deixa eu ver. Rapaz, com esse topé, não tem como estar posicionado errado, não. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, tá? Ele é natural, porque eu estava de boné, malhando. E aí eu só tirei, passei a mão aqui e o bicho já está pronto. Rapaz, artista é outra coisa, meu irmão. Olha, Stanley, deixa eu te falar uma coisa. Você é o criador da maior empresa de implante capilar do mundo. É isso aí. Mas não tem implante. Eu acho que você deveria rapar seu cabelo e deveria fazer implante para você ser um case da sua empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O maior neurocirurgião do mundo, ele tem que operar, ele tem que ter o cérebro dele operado? Ou o maior cirurgião cardiovascular do mundo, ele tem que ter feito um transplante de coração? É isso? Não, só para saber. Já está treinado que os haters... Pelo menos, eu adoro haters. Eu como haters no café da manhã, no almoço e no jantar. Manda haters vir debater comigo. Ainda mais que se for da minha área. Se for da minha área, é covardia, irmão. Aí é pedir para apoiar. Senhores, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar aqui, muito mais do que um empresário, é um brother, é um amigo. Estânio é aquele cara que é gente da gente, é um cara que faturou em 2023 e vai faturar em 2024 centenas de milhões. Posso falar qual é a meta para esse ano? Pode falar, lógico. Quatrocentos e cinco milhões, que dá exatamente um milhão cento e onze mil, vírgula onze e onze, vai embora. Por dia. Dia. Um milhão cento e onze mil dia, que é para poder dar quatro milhões, quatrocentos e cinco milhões, vírgula quinhentos e quinta e cinco, cinco e cinco e dízima periódica. Vou colocar o tema da live aqui, então. Como faturar um milhão por dia? Um milhão não, um milhão não. Tem que ser um milhão cento e onze, entendeu? Para poder bater os quatrocentos e cinco. Que na verdade eu fiz o seguinte, deixa eu explicar a matemática. O que é que eu fiz? Peraí, um milhão cento e onze? É, porque assim, a meta era para ser quatrocentos milhões, tá? Só que se tu pega quatrocentos milhões e divide por trêscentos e sessenta e cinco, vai dar um milhão cento e três. Vai dar um milhão cento e três, certo? E se tu pega, por exemplo, tá? E se tu pega, por exemplo, um milhão, tu faz aqui, ó, um milhão cento e onze, e vai em dízima periódica, certo? Vai passar dos quatrocentos e cinco, é isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, ó. Eu estava comentando esses dias com os amigos, com os amigos não, com os desconhecidos, que a meta do nosso grupo esse ano é duzentos e quarenta milhões. E aí o que acontece, Stanley? Você fala com essa galera e a galera faz aquele olho despantado e... E nossa, e tal, poxa, tipo assim, até tosse, mas é um negócio distante. Essa é uma mesa, sinceramente, que eu não gosto de sentar. Eu gosto de sentar na mesa onde eu sou o pior. Porque eu sempre digo que é melhor você ser um idiota na mesa de pessoas extraordinárias do que ser uma pessoa extraordinária numa mesa de pessoas idiotas. E assim, Stanley, todas as vezes que eu converso com você, converso com o Janguê, converso com alguns amigos em especial, eu tenho justamente esse impacto positivo. Gilson Neves, que está aí na live também, que é VP aí no grupo Stanley. E, Stanley, então vamos investigar essa mente aí de um milhão de reais por dia. Porque eu sei, mas... Eu acho que isso aí é para mostrar que é primeiro lugar, não é não? É, o 1, cara. O 1 é um número mágico. O 7 é um número bíblico, é um número de Deus. Eu amo e tenho uma relação muito profunda com o 14, que no final das contas é 7 mais 7. É um 7 em cada perna e mostra que as duas pernas têm que ir exatamente na mesma passada, no mesmo tamanho. Então, número, número... Hoje, cedo, eu estava falando com o Rafael, meu personal trainer. Eu respeito demais, demais os números, assim como o dinheiro, tá? Eu não vivo com o dinheiro. O dinheiro é que vive para mim. E eu não vivo por dinheiro, tá? Eu vivo por propósito, por chamado. O resto, tudo é consequência para mim. Mas o respeito que eu tenho para com isso sempre foi, e eu espero que sempre seja, muito, muito, muito grande. Porque é dessa forma que a gente rege a nossa vida de maneira regular, de maneira sólida e de maneira consistente. Maravilha. Stanley, cara, hábitos, né? Não é o que a pessoa faz de vez em quando que muda a vida dela, e sim aquilo que ela faz todos os dias. Para vocês terem uma ideia, eu chamei o Stanley para fazer essa live aqui, agora pela manhã. E o que acontece, gente? Eu aprendi uma coisa na vida, Stanley. Você quer fazer uma coisa extraordinária? Chame pessoas ocupadas. Pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas. Porque, cara, o desocupado, ele sempre tem uma desculpa. Mas fala um pouco, Stanley, do grupo Stanley, das atividades que você tem, e de mesmo assim você aceitar um convite para poder estar aqui com a gente fazendo essa live. E aí já manda pelo menos um hábito aí dos bilionários, dos milionários, das celebridades e dos atletas de elite ligados a isso que nós estamos falando. São dez e onze da manhã, de uma segunda-feira. Sabe quantas coisas eu já fiz? Bora lá. Bora contar, que eu não sei. Bora contar. De manhã, eu acordei e fui ler a Bíblia. Uma. Depois, o Rafael chegou aqui seis da manhã. Então, eu acordei antes das seis da manhã. E eu fui malhar com ele. Sete horas, eu estava aqui. E comecei a responder os meus e-mails e o meu WhatsApp. Inclusive, já fiz uma reunião com um grupo de anestesistas. Quatro. Depois disso, tomei café da manhã com minha esposa. Fiquei com ela um bom tempo. Um tempo de qualidade. Cinco. Fiz uma aula de inglês com ela. Seis. Antes disso, eu tinha feito uma outra reunião. Sete. E agora, eu estou contigo aqui na live. Oito. Então, assim, fácil. Devo ter feito um pouco. Uma besteira em outra, mais que isso. Mas, assim, fácil. Eu já fiz oito coisas do meu dia. E o dia mau começou. E detalhe. Se eu pegar a agenda aqui, de hoje, ela está desse jeito. E eu não quis encher muito a minha agenda. Ela está desse jeito aqui, ó. E eu não quis encher muito a minha agenda. Mas, olha só. Agora, enquanto está rolando a live, tem uma atividade nossa da Stanley's Gentleman's Club, que é um projeto nosso de clube para homens. depois tem do livro novo. Depois tem reunião do México. Depois tem reunião de Miami, lá dos Estados Unidos. Depois tem aqui mais uma série de reuniões, inclusive, com diretoria, com tudo. Vão ter aí, no final do dia, umas 15, 18 atividades, que é mais ou menos o tempo que eu tenho de jornada. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu não conheço uma pessoa de alta performance, uma pessoa produtiva, que não tenha a agenda cheia. Porém, essa pessoa não é uma pessoa ocupada. Ela é uma pessoa que tem performance. Então, por exemplo, eu estou contigo agora aqui, Paulo, porque eu respondi o chamado de um irmão. Stanley, bora fazer? Bora. O meu pessoal está na reunião lá do Stanley's Gentleman's. Depois eles me passam um relatório do que eles discutiram. Eu opino. E a gente toca o barco. Eu não preciso estar uma hora travado com eles lá em reunião. Isso é algo que você precisa aprender, porque todo mundo fala assim, olha. Ai, tem que ter foco. Não existe isso. Tem que ter foco. Você pode ser multifocal. Você o que tem que ter é concentração. Você o que tem que ter é responsabilidade. Você tem que ser homem. Não pode ser menino fazendo as coisas. Então, se você faz tudo realmente com rigor, com seriedade, com pulso firme, quando eu digo homem, gente, é homem ou mulher. Eu estou querendo falar que você não pode ser criança. Você tem que ser adulto. Certo? Você tem que ser responsável. Se você faz do seu cotidiano um cotidiano de responsabilidade, não tem como dar errado. E vai me perguntando que eu vou te responder. Preste atenção, gente. Eu queria que vocês entendessem uma coisa aí do que o Stanley falou. Se ocupar é diferente de produzir. Ele já matou a pau. Querido, eu quero que você entenda. Você pode passar o dia inteiro fazendo as coisas e sendo uma pessoa completamente improdutiva. Stanley, tem muita gente que fala assim, poxa, o Paulo é o taradão do hábito, que não sei o quê, pá, pá, pá. 1.858 dias seguidos, correndo 5 quilômetros. Eu estou batendo hoje, né? Estudo inglês, estudo alemão, e não sei o quê, pá, pá, pá. Só que, na verdade, a minha vida é assim, Stanley. eu escolho o que eu quero atingir de resultado e, baseado no que eu escolhi para atingir de resultado, eu instalo os hábitos na minha vida para que eu seja aquela pessoa. Porque antes de fazer, antes de ter, vem o fazer. E antes de fazer, vem o ser. Então, primeiro você é, depois você faz, depois você tem. Então, o Stanley, mais do que na conta, ele é bilionário na atividade e ele é bilionário na identidade. A gente já fala dessa parada de bilhão, de centenas de milhões, antes de materializar na prática, né, Stanley? Então, o que você que está me assistindo aqui precisa entender? É se entender. Quando você, ó, cara, produtividade nunca foi sobre fazer tudo. É sobre fazer o que importa. Todas as coisas que o Stanley faz, falou, eu fui anotando aqui, porque esse é um dos hábitos que eu estou para 2024, anotar mais do que nunca, andar com o meu caderno de anotação, Bíblia, cara, espiritualidade, você vê que na ordem de prioridade, ele começou pelo mais importante. Aí, malhar, cuidou do templo. Querido, sem espiritualidade, sem seu corpo, todo o resto que ele conquistar, não vale bosta nenhuma. Então, responder e-mails, então, cara, ciclo de feedback para pessoas relevantes. Então, reunião, cara, reunião, principal atividade de um gestor na vida. Ó, café com a esposa, cuidou do casamento. Aula de inglês, ele está atingindo partes do cérebro dele que jamais seriam atingidas sem estudar outro idioma. Cara, aí reunião de novo. Aí live agora. Está atingindo pessoas que talvez daqui a 10 anos ele não atingiria mesmo uma live rápida como nós estamos fazendo aqui. Então, não é sobre fazer tudo, é sobre fazer aquilo que importa. E o Stanley faz um monte de coisas que importam durante o dia. E Stanley, para dominar esse dia, voltando para você aqui, cara, o que você entende que é mais importante? se você fosse ensinar para essa galera aqui. Se você pegar um cara aqui improdutivo, Stanley, porque você e eu, o pessoal, a oposição diz que a gente, nós somos caras assim com TDAH. Mas eu acho que isso é completamente oposição. Mas, a grande verdade é que a gente fica às vezes impaciente com pessoas que são improdutivas, né? Se eu fosse pegar uma pessoa aqui agora e você fosse entrar no corpo dela. Cara, essa pessoa virou um avatar e atualmente vai entrar no corpo dela. O que você faria? Eu ia colocar essa pessoa para estudar e trabalhar como ela nunca fez na vida. Porque eu não acredito que alguém que estuda muito e trabalha muito, entendeu? Não seja produtivo. Porque às vezes pessoas, Paulo, elas acham que tudo é dinheiro. Elas dizem assim, mas fulano é um cara tão agitado, fulano é um cara tão cheio de coisa, mas não tem dinheiro. Às vezes ele não está com dinheiro. Não é o momento ainda, no tempo de Deus, que ele tenha fartura de grana. Mas ele tem fartura de saúde, ele tem fartura de família, ele tem fartura de trabalho. Eu acredito muito no binômio estudo e trabalho. Eu acredito muito no esforço. Eu acredito muito no processo, na construção. Se eu entrasse hoje dentro de um cara completamente improdutivo, esse cara provavelmente ele é sedentário. Provavelmente ele é obeso. Provavelmente ele é hipertenso ou pré-hipertenso. Ele é diabético ou pré-diabético. Entendeu? Então eu movimentaria a estrutura física desse cara. Do mesmo jeito que eu movimentaria a saúde mental, intelectual, cognitiva desse cara. Porque com certeza, mente, isso é bíblico. Mente ociosa é templo do inimigo. Eu não paro pra ficar pensando nada ruim, porque eu não tenho nem tempo de ficar pensando nada ruim. Olha ali, olha aqui. Olha aqui o que que tá aqui. Isso é uma das bíblias que eu tenho aqui em casa. Que essa eu ganhei de presente. Isso é uma das bíblias que eu tenho aqui em casa. Então você é que cuida da sua cabeça. E quando eu falo cabeça, você cuida do seu espírito, você cuida da sua alma. Quando você cuida do seu conhecimento, você cuida do seu corpo, da sua alimentação, dos seus relacionamentos conjuntos, Portugal e societário, em sociedade, em comunhão. Se você cuida da sua grana, austeridade, Paulo, foi uma coisa que eu aprendi depois de derrapar mais de 14 anos em mais de 16 empresas, que eu fui entender que se eu não soubesse muito de gestão financeira, e eu até hoje estudo isso, inclusive agora me matriculei em outro curso pra estudar mais ainda disso, a chave não mudou. E aí tem tanta coisa que a gente precisa fazer num cara que está parado, que se ele entender que o segredo, parece idiotíssimo, vou falar algo óbvio, mas se ele entender que o segredo da vida é estar em movimento, se ele entender que o segredo da vida é se movimentar, ele com certeza vai começar a ter mais resultado, o resultado vai fazer um feedback positivo, uma retroalimentação positiva, e ele cada vez vai girar mais rápido e vai girar maior. Isso é uma coisa que eu faço muito comigo, muito. E pelo amor de Deus, o movimento é igual o Luiz Gilson colocou aí, o nosso pastor Gilson. Stanley, vamos ajudar com a galera aqui num ponto. Quando a gente que fala de esforço e de botar pressão, e eu acredito que igual eu, você e algumas pessoas aí, o Gilson, poucas pessoas trabalharam na vida. Mas vamos dar uma luz para a galera aqui. O pedreiro, ele, cara, trabalha para caramba, acorda cedo, ele, fisicamente falando, ele se esforça mais do que eu e do que vocês juntos. O cara que é carpinteiro, o cara que trabalha, por exemplo, jardineiro, piscineiro, e esse cara, a gente sabe que ele vai trabalhar a vida inteira, vai se esforçar bastante, mesmo assim, esse cara não vai se tornar milionário, não vai ter os resultados gigantescos que nós queremos. Tem alguns empresários que superaram isso e os caras já fazem lá os 30 mil, 40, 50, 70 mil por mês e tal. Eu tenho percebido que em cada nível existe a corrida dos ratos. Por exemplo, tem um cara que está faturando 100 mil por mês, mas ele entrou numa outra corrida de ratos, ele só escapou da primeira. Aí ele chegou em outra onde ele não consegue se movimentar dali, por mais que ele se esforce. E aí eu tenho falado bastante nos últimos tempos sobre uma coisa chamada CDR, que é Conhecimento Direcionado para a Riqueza. Onde eu tenho aprendido, eu tenho até brincado com a galera, pare de trabalhar e comece a negociar. Você que está o tempo todo fazendo negócio. Que dica que você pode dar para a galera? Dica não, mudança estratégica para a vida sobre a pessoa aprender a fazer negócio. Você está ao lado de uma pessoa aí, o Gilson, que é meu amigo já de longa data, que sempre falou assim, rapaz, Paulo, você trabalha demais, você se esforça bastante, mas você tem que pensar, você tem que ficar ligado estrategicamente para você crescer. Tem um negócio especificamente, nós estamos aqui na área imobiliária de loteamento, cujo VGV para esse ano, para ser realizado esse ano, é de 100 milhões. e isso me custou, cara, vai me custar no final das contas, sei lá, talvez umas 150 horas, 200 horas, coisa que, e eu já passei às vezes 10 mil horas dando aula e não consegui aquele resultado. Então, em termos de negócios, o que você aprendeu com a vida que você pode ensinar essa galera aqui para o povo parar de ficar colocando energia no lugar errado e colocar energia no lugar certo? porque você já passou por isso, eu vejo que você coloca sempre em coisas estratégicas, tanto que você vai criando uma empresa após a outra para poder deixar esse ecossistema mais forte. isso já, inclusive, para você já está no automático, eu não vejo você fazendo coisa que é perda de tempo. Ensina um pouco para a galera sobre isso, quais hábitos que vocês têm para poder fazer o que eu chamo de multiplicação de horas. O próprio Stanley crescendo no mundo é multiplicação de horas, eu vi que agora tem no exterior. Fala um pouco sobre multiplicar horas e fazer negócios. Eu vou falar sobre duas coisas, vou falar sobre duas coisas, e esse eu não sei, eu não sabia quando tu faz o V, sobe um balão. Deixa eu ver se eu sobe aqui. Eu já, olha lá, subiu. Está vendo? Isso é uma das coisas, cara, a gente aprende o tempo todo. Tu sabe que esse aqui dá joinha, né? O joinha, eu não sabia. Tu sabe que se fizer os dois, tu sabe que se fizer os dois, sai fogo, um monte de coisa, né? Com as duas mãos, é que eu estou segurando o celular com uma, entendeu? Se fizer assim, faz aí com as duas, assim, Caraca, que doideira. Depois eu quero o Royals, tá? Depois eu quero o Royals, porque eu ensinei, eu ensinei um negócio para ti que tu não sabia. Atende aqui, meu irmão, por favor. Olha só, vamos lá, deixa eu ensinar duas coisas aqui para a galera, que eu uso muito, muito, muito nas palestras, essas duas coisas. Olha só, uma delas é o seguinte, hoje, essa primeira começou com três As de Alfa, depois foi para quatro As, cinco As, hoje já está em seis As, tá? Essa é a primeira de todas, você tem que ter, você tem que ter. Gente, quando eu falo as coisas, é assim, é na minha concepção e nos meus resultados, na minha experiência, e eu, graças a Deus, cada vez tenho mais resultado, posso ter uma liberdade poética de falar mais. Inclusive, esse livro que está aqui atrás, viu gente, esse aqui, já é best-seller, viu Paulo? Faça os seus negócios, posso trabalharem por você. Viu? Inclusive, eu tenho que lhe dar um desse aqui, autografado para você ler e depois me comentar o que você achou. Olha só, seis As, você tem que se transformar, te vira, meu irmão, dá teu jeito. Você tem que se transformar em autoridade no teu nicho, tá? No teu assunto, no teu negócio, na tua esfera, no teu mundo. Autoridade. Segundo, você tem que criar, criar. Você pode ter inovações ou disrupções, mas você tem que ter algo seu, autoral, autoralidade, tá? E também, aqui é te vira, aqui é te vira para tudo, tá gente? Eu não tenho esse negócio de, de, receita de bolo. O cara que é grande, ele se fez. Eu acredito muito, tá? Nessa, nessa, nessa pegada do made self, né? Do self de made, né? Você realmente ter feito por si. Terceiro, se o cara não entende de dinheiro, como é que ele quer ter dinheiro? Se ele não sabe o que é rigor financeiro, se ele não entende de austeridade, não tem como ele segurar a grana, porque ele pode até ganhar muito, mas ele vai perder mais. E eu passei por isso. Eu passei muito por isso. Muito, muito, muito. Quarto, eu falo todos os dias, Paulo, eu deixo um gostinho na galera. Pelo menos um, você vai deixar para você falar no story, para a pessoa que está me seguindo aqui te seguir, e você ensinar para ela no story. Quem não segue o story ainda, gente, eu vou falar mais, eu vou falar mais. Quem não segue o story, clica aqui no mencionou você e já segue ele agora durante a live. Eu vou falar mais um, aí que se faz o quarto, e o quinto e o sexto eu vou fazer essa dinâmica aí. O quarto, tá, é o de aliança, porque aí eu aproveito para responder a outra pergunta, tá. Aliança é muito mais do que network. Eu estou cansado de escutar a palavra network. Estou cansado. Por quê? muito do que se vive hoje é com base em interesses. Muito do que se vive hoje é superficial e muito do que se vive hoje é fugaz. Esse ano é, ano que vem não é. Por quê? Porque os interesses são claros e normalmente eles têm relação com o dinheiro. Eu estou cansado disso. eu acho que eu sou muito mais do que isso para viver a expensa disso. Para viver nesse tipo de mundo. Eu estou fora. Estou fora. Tá. Eu acho que eu tenho mais conteúdo do que isso. Eu acho que eu estou valendo mais do que isso. Tá. Por que que eu estou te falando da aliança? Por que que eu estou te falando da aliança? Porque, cara, eu quero comigo quem é gente boa. Eu quero comigo quem quer o bem das outras pessoas. Eu quero comigo quem quer pessoas inclusive maiores do que elas junto. eu não quero comigo machos ou fêmeas alfa que não podem ter ninguém superior a elas porque se sentem minimizadas porque se sentem incomodadas. Eu quero realmente passar pela terra para fazer algo pelas pessoas. Para fazer com que as pessoas prosperem melhorem de vida. Eu, principalmente, como a minha profissão raiz, que é a de médico, eu vim para esse mundo para curar as pessoas. Para ajudar, para pelo menos amenizar a dor ou pelo menos acolher. Então, eu quero pessoas nessa pegada independente da grana. Porque tem muita gente que diz que é independente da grana e não é. É totalmente voltada para o dinheiro. Tem uma palavra que eu gosto de usar como exemplo. Paulo, muitas pessoas dizem que não são, mas, na verdade, elas são sim. Dinheiristas. Dinheiristas. O médico por profissão não pode ser. Não concordo que o médico não possa ser rico, tá? Ele tem que ser rico de tudo, inclusive de grana. Porque ele estudou para isso e ele trabalha para isso. Mas ninguém pode ser dinheirista. E eu, em 2024, vou ser ante as pessoas dinheiristas. E eu gosto de dinheiro, tá? Eu gosto de dinheiro. Então, o A de aliança. E aí, assim, falei quatro As, tá? Tem outros dois que eu adoro, inclusive o último, que é o novo, é o que fez mais sentido ainda para fechar o raciocínio desses seis pontos e vai aumentando. Nós vamos estudando e vamos colocando outras coisas. Mas olha, para terminar aqui o papo para te deixar falar, que você não virou um monólogo, olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Com relação ao network que eu estou cansado de ouvir, e aí eu falei sobre as alianças, tem tudo a ver com estudo e trabalho. Quando você tem mais conhecimento, você consegue colaborar mais com as pessoas, você consegue se doar mais para as pessoas, você acaba sendo cada vez uma pessoa mais próspera, tá? Você acaba sendo cada vez uma pessoa mais rica no plural com várias riquezas e várias prosperidades porque você vai conseguindo transformar positivamente a vida das pessoas. E quem caminha nesse caminho não diminui nunca, só cresce, só aumenta e só expande. É o que nós estamos fazendo hoje pelo mundo. Mas olha, desde os 17 anos de idade eu ando pelo mundo. Desde os 17 anos de idade eu ando pelo mundo. então entenda, tudo é processo para depois a gente pensar em resultado. Mas no final das contas são processos, são pessoas e são resultados. Tá? Isso é muito, muito, muito forte. A gente precisa pensar mais nisso. E aí, para terminar a dica, não vai dar para explicar porque senão só eu falo. mas eu acredito muito no gestão, marketing, vendas e duas coisas que a gente ensina muito ao balão, foi de propósito, duas coisas, ao balão. Escala e ecossistema. O cara que está na roda do rato, ele não entendeu ainda sobre escalar ou escalonar e é diferente. e ele não entendeu ainda sobre ecossistemas. Inclusive, a gente está escrevendo um livro agora sobre diferentes tipos de ecossistema e diferentes modelos. Não vou dar nenhum spoiler. Inclusive, sou eu com outros autores. Vários outros, que depois nós vamos falar sobre isso. Então, você entende de gestão, de marketing, de venda, de escala, de ecossistema? Você será gigante. Você não vai ser grande, não. Você vai ser gigante. Se você não entende, está aí uma dica. Vá estudar sobre esses cinco temas. Cinco temas. Gestão, marketing, vendas, escala e ecossistema. Cinco temas. Maravilha, Stalin. Manda uma pergunta aí, Stalin. Manda uma pergunta para nós aqui. Uma pergunta para ti. Eu já mando para outro. Uma pergunta para ti. Olha só. Como tu gosta muito de falar sobre hábito, né? um expert sobre hábitos? Quais são os teus hábitos e em mim, quais são os meus hábitos? Que a gente poderia fazer um checklist para a galera, tá? Para que eles modelem. Lembrando que a mentoria e a modelagem, assim como o estudo e o trabalho, para mim, é como se o estudo e o trabalho fosse hardware e a mentoria e a modelagem fossem softwares, tá? As duas coisas andam com as outras duas coisas. Então, hábitos do Paulo e hábitos do Stanley para que a galera modele, para que a galera meta um checklistzão e faça também. Oi, Stanley. brilhante pergunta, né? A galera do coach, nosso amigo Paulo Vieira e outros, fala muito sobre roda da vida. Galera do mundo empresarial fala bastante sobre a roda empresarial. Como eu sou um cara formado em direito, pós-graduaí-me quatro vezes, passei 17 vezes em concurso, sendo 14 vezes em 14 estados no concurso de cartório, disputando com o juiz, promotor, delegado. Eu, quando vou ensinar, por conta da época do concurso, eu sempre me preocupo para ver se o cara vai conseguir aplicar aquilo e em quanto tempo ele vai aplicar aquilo. E aí, pensando em desenvolvimento de pessoas, de empresas, eu comecei justamente a ficar ligado nisso. cara, quais são os hábitos que vão transformar? Porque, beleza, eu fiz uma análise da roda da vida e eu sei que eu estou lascado na vida física. Eu sei que eu estou lascado, eu me dei nota 7 aqui na parte financeira. Mas, beleza, o que eu preciso fazer? Ah, não, eu preciso estudar. Beleza, mas estudar o quê? Aí, depois de estudar, estudar quanto tempo? Daí surgiu uma coisa, o Stalic, que eu posso falar seguramente que eu espalhei no Brasil, eu comecei isso há seis anos, começar a colocar assim, dia 1 de 365 correndo, dia 1 de 365 lendo indicadores, dia 1 de 365 a tal da metrificação. Eu passei a metrificar dia após dia aquilo que eu faço para que eu possa ver o tamanho dos resultados, porque grandes empresas há muito tempo fazem isso, mas, 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 tem um detalhe. Cara, as pessoas não faziam. Então, por exemplo, Stanley, eu não sei se você tem esse hábito, mas olha um dos hábitos que eu coloquei para 2024. Todos os dias, assim como a minha corrida, eu tenho que analisar cinco indicadores do meu negócio, todos os dias. Mas vão ser os 366 dias de 2024. Então, eu escolho, eu tenho pelo menos, eu tenho mais de 20 indicadores. Mas, cara, qual indicador, vendas, por exemplo, o meu time precisa fazer 30 reuniões estratégicas de vendas. Beleza? Então, fez menos de 30, cara, o que aconteceu? Eu preciso do indicador na parte de marketing. Cara, quantas pessoas passaram a me seguir hoje? Então, eu elejo cinco indicadores. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, da contabilidade. Eu vi o Auri Martins, aí na sequência eu mandei mensagem para o Auri Martins, justamente porque eu estava ligado na parada da contabilidade. Eu vejo os empresários hoje, cara, assim, completamente perdidos. Por quê? Por conta da ausência de indicadores. E aí, às vezes, ele vai num curso, ele vai numa imersão e, pô, legal, aprendi agora. Quais são os indicadores? Grande merda se você não olha para os indicadores. Então, um dos meus hábitos atualmente, esse é para empresário, cara, que eu faria, que é para mim sagrado, é, cara, pega cinco indicadores que fazem parte daquilo que o Jim Collins e o Jeff Bezos chamam de flywheel, volante e motor, aquele que faz a roda girar, e esses cinco indicadores, cara, todos os dias, nem que seja cinco minutos. Eu deixo a galera que trabalha comigo louca porque, tipo assim, poxa, como é que o Paulo lembra tudo desse dia? Porque eu estou metrificando, quando eu metrifico, aí eu consigo enxergar. Eu não quero saber quantas vendas saíram, eu quero saber quantas reuniões foram feitas. Porque, Sala, você tem uma máquina de vendas poderosíssima que faz, justamente, que gera esses milhares de reais aí, com capacidade de gerar um milhão de reais por dia, justamente, cara, por conta da quantidade de reuniões que é feita. Eu sei o que precisa. Paulo, tira uma coisa do Stanley lá para poder abalar o faturamento. Eu já sei o que tirar. Eu tiro as reuniões, estratégias que são feitas pelos, a prospecção, qualificação e agendamento, e tira reuniões que são feitas pelos closers, e se eu quiser fuder a longo prazo, eu tiro o CS, o Custom Sancers, que está fazendo o processo de feedback das pessoas. Então, essa dos indicadores, cara, para mim, fundamental. Meta, cara, eu tenho um outro que eu estou fazendo agora poderoso, isso vale para qualquer pessoa. Fazer, revisar e declarar. Como, às vezes, eu estava esquecendo das metas e não estava querendo novas, os 366 dias desse ano, eu vou fazer metas, todo dia eu vou fazer metas, eu vou inventar alguma, não é que seja meta de abraçar mais a minha esposa. meta, fazer, declarar, desculpa, revisar a meta, porque às vezes tem gente que faz a meta, mas esquece da meta. E meta que não está fixada, que não está sendo, que alguém não está olhando para ela, você não gera energia em relação a ela. Nós somos energia dentro de um corpo, isso aqui é um avatar. Na verdade, eu não me chamo Paulo, Stanley não se chama Stanley, nós somos, sem dúvida alguma, uma massa de energia, nós somos, na verdade, seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, cara, tudo é energia, frequência e vibração. Stanley, olha que louco, eu estava falando esses dias. Tem gente que fala, cara, eu não acredito nas coisas invisíveis. Eu falei, idiota, como é que você está me assistindo? Eu estou no celular aqui agora, Stanley, não tem um fio acoplado nesse celular, nem um fio, no seu, se não estiver carregando também, não tem nenhum. e tem pessoas que estão nos assistindo no Brasil, fora do Brasil. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Cara, quando o cara que inventou o rádio, as ondas de rádio, foi um italiano junto lá com o Tesla, com o Edson, ele inventou, os amigos mandaram ele para o hospício, mandaram o cara para o hospício. Olha que louco. Agora, imagine se fosse hoje, falar que através de um aparelho, você ia gerar essa comunicação de um lugar, aqui, para os Estados Unidos, para Carazinho, Rio Grande do Sul, para Paia Grande, para Ilhéus. Então, eu fico metrificando essas coisas. Oração. Oração é a maneira através da qual, vou falar uma coisa aqui, eu não sei se você viu do Napoleon Hill. O Napoleon Hill escreveu Pensa e Riqueza, e escreveu, As Dezessete Leis do Triunfo. E aí, depois disso, ele chegou a quebrar e ficar depressivo. Depois de escrever a maior teoria de criação de pessoas ricas dos últimos 100 anos, ele ficou depressivo e pobre. E aí, ele chegou a duvidar da própria teoria. Foi quando ele, resumindo a história aqui, teve um encontro com o outro eu dele, e aí ele fala que teve um encontro com o diabo, fez o diabo fazer algumas confissões, que gerou o livro mais perto que o diabo. E aí, o que acontece? assim, de muito interessante. Ele descobre, a essa altura da vida, que a forma mais poderosa de você extrair estratégias para você vencer nos negócios, olha que ele era um cara que sempre pensava estratégia. Ele fala lá que através da oração, prece. Ele fala assim, oração é a forma que Deus tem de te responder. Deus não faz por você. Ele te dá estratégia. Aí eu começo a pensar, inclusive, lá atrás, quando o Naaman quer ser curado, ele chega no profeta, aí Deus fala pelo profeta, ó, vai lá e se lava sete vezes no Rio Jordão. Ou então, Jesus, olha que doido, Stanley, para quem não entende as coisas de Deus, o cara chega para ser curado, Jesus dá uma cusparada no chão, dá uma mexida na terra e cura ele com esse cuspe enrolado na terra. O que acontece? Às vezes, Stanley, Deus, para realizar o milagre, usa algumas estratégias estranhas. Ele traz oportunidades de embrulhos estranhos. Você hoje, dentro da nossa confraria, dentro do nosso grupo, é uma das pessoas mais admiradas. Só que, cara, eu tenho visto nos últimos anos você receber um monte de embrulhos estranhos. E aí, você pegou esses embrulhos estranhos e falou, rapaz, isso aqui é uma pegadinha? Não interessa. Eu abro por aqui, eu faço por aqui, eu converto isso aqui, converto aquilo ali. Mas por que, Stanley? Principalmente, porque eu tenho percebido nos últimos tempos que esse hábito tem sido presente na sua vida. Essa conexão com Deus, as pessoas acham que quando você começa a prosperar, você vai se afastar de Deus. Mas, quanto mais eu vi você prosperando, mais eu vi você conectado. Eu, você realizou o seu andar da Ferrari antes de mim, eu realizei depois, comprei agora recentemente uma Ferrari. Vou vender, viu? Vai vender? Pode escrever, vou vender. Show. Tá cumprido. Capítulo passado já, tchau. Maravilha. E o que acontece, Stanley? Engraçado que a gente, nós dois, depois de Ferrari, a gente tá mais conectado. Porque Mateus 6, 33, fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que eu respondo pra quem quer achar que prosperidade afasta de Deus? Eu falo, amigo, dá uma olhada, leia de novo esse versículo. Ele fala, busca o reino de Deus e as demais serão acrescentadas. Você tá falando comigo que tá enriquecendo, mas eu acho que esse versículo é muito mais pra você. Porque se você não tá prosperando, é porque você não tá buscando o reino. Não é eu que prosperei e não tenho o reino. Eu busquei o reino e o resto foi acrescentado. Então, se você tá buscando, a palavra tem que se cumprir, o resto tem que acontecer. Então, eu falo pra galera, cara, você é obrigado a prosperar. Então, Stanley, olha só que doido. E aí, eu volto pra você agora. Eu tô fazendo uma parada agora, dia de sábado, um encontro que eu chamo de sala secreta. Aí, eu tô ensinando na prática. Eu sempre ensinei sobre a Abre nos últimos dois anos, mas agora eu tô ensinando na prática como criar um negócio milionário e aí eu falo o negócio específico. E pra ensinar a pessoa a criar um plano pra ela faturar pelo menos de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do próprio negócio. Mesmo que a pessoa esteja no zero. Falando de negócio, por exemplo, o cara que vira, por exemplo, que consegue ter uma sócio instalando uma clínica, por exemplo, ele é um cara que tá fatalmente condenado a ser milionário por conta do modelo de negócio. E foi isso que eu entendi. Nós temos mais de uma dúzia já de exemplos, mais de uma dúzia de milionários feitos na nossa empresa pela gente pra falar. E eu vou quantificar pro próximo Stanley Business. Eu vou quantificar, Paulo, quantos milionários nós fizemos com a nossa empresa. Isso, olha que doido. Aí o que eu entendi? Eu falei, cara, eu ensino hábitos pra pessoa de milionários. Bacana. Só que, cara, tá faltando pra mim uma coisa. E aí Deus tá colocando esse negócio no meu coração. Falei, tá faltando. eu ensinar pra galera na prática. Porque eu fiz um levantamento, eu já fiz milhões em 12 negócios diferentes. Lá na BBB está sete. Que legal. 12. Eu falei, peraí, mas não dá pra ensinar a sua mentalidade. Eu tenho que ir pra prática e ensinar a galera. E aí, dentro dessa sala eu ensino e agora tem uma nova imersão chamada Negócios Milionários, onde a gente fala de leilão, loteamento, onde a gente fala de importação, onde a gente fala de time de vendas e onde a gente fala sobre gestão estratégica pra empresas milionárias. Legal. E aí, Stanley, eu vou voltar pra você pra uma pergunta, mas só uma observação aqui, gente. Quem quer participar dessa sala com a gente, só digita sala aqui que vai chegar um linkzinho pra vocês se você pagar durante a live, mas vamos, inclusive, dar um presente. Não é da imersão, a imersão tem que fazer a aplicação, mas da sala aí é só você pagar mesmo. Era R$997, vai ser R$47 aí durante a live, porque assim, Stanley, não dá pra poder ficar ensinando negócio pra quem não mostrou que tem qualquer tipo de interesse em aquisição de coisas. é claro, com certeza. Então, digita sala, paga R$47 aí durante a live, inclusive quem paga durante a live ganha um presente. Mas, Stanley, sabe, inclusive fala sobre isso aí, nós temos mais 13 minutos aqui, que minha live tá durando só uma hora. cara, fala um pouco, Stanley, vou até mudar o rumo aqui, fala um pouco, mano, sobre essa energia que existe dentro de você. O Gilson, ele é um cara que, mano, paga pau pra ninguém, não interessa. Se tem bilhão, se não tem, que não sei o quê. Só que o Gilson, que era resistente de vir pra Alphaville, cheia meu saco, ele pagou a língua, porque Deus colocou ele aqui pra poder estar junto com você e a coisa que, bicho, tem uma coisa que o Gilson tem pra você chama-se admiração. É o cara mais chato do mundo pra estar perto, eu sei. Ele é, ele é chato mesmo. Só que, mano, o nível de admiração... Só que o tanto que ele é chato, ele também é extraordinário. O tanto que ele é chato, ele é brilhante. Exatamente. É o que eu ia chegar. Porque, assim, o que acontece? ele te admiro demais. É muito. Viu? É muito. Então, fala, cara, o que o Gilson viu em você? Por que Deus mandou ele estar junto com você? Eu tenho, eu tenho realmente TDAH, tá, gente? Eu medico, eu tomo remédio todo dia e tudo, tá? Então, assim, para lá, por partes, anota aí o que o Paulo falou, KPI e OKR e vai estudar. Não dá tempo de falar. KPI e OKR e vai estudar. Tá sobre isso. KPI e OKR. Escreve aí e vai pesquisar. Chate GPT mesmo. Ele já vai te ensinar bastante. Segunda coisa. Ó, tá vendo? O TDAH. A segunda já foi. Ei, caramba. Segunda coisa. Eu ia falar outro negócio para ti, eu anotei aqui. E energia. Vamos para a energia, então. Daqui a pouco eu lembro da segunda coisa. Energia. Primeiro de tudo, é Deus. energia. É iluminação divina. É iluminação divina. Tá? Segundo de tudo, muito provavelmente, porque eu, conscientemente, e muitas vezes inconsciente, faço o bem por todo mundo. Ah, lembrei da segunda. Lembrei da segunda. Obrigado, meu amigo, pelo elogio. Viu? Porque nós estamos em um grupo fantástico, maravilhoso, abençoado, com muita gente brilhante. Para mim, todos são brilhantes, todos são gênios, todos são geniais, inclusive você, que é um cara que eu admiro muito, viu? Você é muito inteligente, é muito trabalhador, é muito esforçado. Meu irmão, você vai prosperar cada vez mais em nome de Jesus, porque você é o exemplo do que tem que ser feito. É trabalhar, é ficar cada vez mais experte, é entender cada vez mais das coisas, tá? E para prosperar e para ter riqueza e prosperidade em todos os sentidos. Essa era a segunda coisa, tinha que lhe agradecer. Voltando para a energia de Deus, tá? Essa eliminação divina, essa sabedoria, esse conhecimento, tá? Não é que eu não erre, gente, eu erro muito. Em 2023, eu errei em milhões de reais, eu errei em milhões, em vários milhões, vários, vários. Só que a gente acerta muito mais do que é, porque a gente faz muito mais do que não faz e corrige muito mais do que ajusta, tá? E isso aí depois, que eu acho que o Paulo vai deixar gravado, vocês põem o checklist e vão dar uma pesquisada sobre essas coisas que eu estou falando, porque tudo isso é dica rápida aqui. Hoje eu falei sobre isso, são micropílulas, é microlearning, tá? Para vocês irem no quick wins, para vocês irem naquelas vitórias rápidas e ir juntando e fazendo grandes vitórias. De onde vem essa energia? Vem de treino, treino. A vida toda eu fui esportista, a vida toda eu fui muito ativo, até pelo TDAH, que na minha infância ninguém sabia o que que era, e eu era da pá virada, entendeu? Eu quebrava toda a escola e tirava 10. Eu estava com os bagunceiros e CDF ao mesmo tempo. Então, ninguém entendia, ninguém entendia o que que era aquilo, né? Como é que pode? É CDF e é bagunceiro? É bagunceiro e é CDF? Ninguém entendia. E era o tal do TDAH. Mas existe um processo nisso. Existe um processo de benfeitoria, existe um processo de semeadura, existe um processo de fazer o bem, fazer o bem constantemente, incansavelmente, diuturnamente, e sobretudo, gente, tudo o que nós fazemos, até a minha própria casa é um clube no bom sentido. Tudo o que nós fazemos envolve pessoas. Nunca é o meu umbigo. Eu tenho, literalmente, centenas de sócios, literalmente, milhões de clientes, de serviços e de produtos. E a gente vive uma vida de domingo a domingo, 24 por 7, como eu falo sempre, para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas se transformem para ter mais saúde, mais beleza, mais bem-estar. Então, se tu junta tudo isso, Paulo, fica muito claro que a nossa energia é uma energia divina, é uma energia do bem, é uma energia, como o Gilson colocou, de luz, luz branca, de iluminação, de iluminação de Deus. E aqui, na nossa passagem pela Terra, o que eu quero é fazer cada vez mais isso. No Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Latinoamérica, na Europa, na Ásia, na Oceania, onde nós passarmos, nós teremos esse compromisso de transformar a vida das pessoas para melhor, de ter mais saúde, de ter mais beleza, de ter mais bem-estar. Então, de per se, já é um objetivo muito nobre. A questão nossa, sine qua non, é a de melhoria, é a de, cada vez, fazer com que as pessoas estejam e sejam melhores. As duas coisas, ok? Não vale somente ser. Você também tem que aparentar ser. as duas coisas são importantes, E são pernas. Duas pernas que têm que ter o mesmo comprimento, tá? Conteúdo e continente têm que andar em par, têm que andar em paralelo. As duas coisas devem ter o mesmo tamanho, beleza? Maravilha, meu irmão. Oi, Stanley. Fala pra galera de onde você é, onde você nasceu. Cara, eu sou do Acre, inclusive eu passei o final de semana comendo só comida criana, bicho. Eu me acabei numa rabada no Tucupi, meu irmão, eu acabei no Vatapá. Quando eu falo comida criana, é comida do norte, tá, gente? Porque aí mistura, comida de Manaus, comida de Belém, comida do Acre. Eu vivi em muitos estados e muitos estados também com uma presença nordertina muito forte, né? Então, eu adoro essa culinária, e que graças a Deus a gente tem essa culinária toda muito presente aqui em São Paulo, porque São Paulo tem tudo, né, cara? São Paulo é uma terra maravilhosa, uma terra abençoada por Deus, né? E bonita por natureza, igual o Brasil. Então, eu sou um feliz acriano que vivo pelo mundo. Eu saí do Acre com 12 anos de idade, hoje eu tenho 44, ainda voltei muito por lá, ainda volto até hoje. Tenho negócio um no ar, menos do que eu tinha antigamente, mas a gente tem uma Stanley's Hair lá funcionando, né? E com certeza absoluta, viu, Paulo? Eu sou um acriano muito, 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 muito orgulhoso de ser acriano, porque nunca acredite em uma pessoa que nega pai e mãe ou que nega suas raízes. Desconfie de quem não é orgulhoso pelo sol, pelo céu e pela terra em que nasceu, viu? Maravilha. Perguntas e respostas rápidas aqui, Stanley? Adoro. Para a galera te conhecer um pouco mais. Quando você pensa em uma pessoa inesquecível, de quem você lembra? Jesus Cristo. Legal. E uma experiência inesquecível? quando eu terminei minha última matéria na faculdade de medicina. Mas eu tenho mais duas. Vamos juntos. Os meus dois filhos nasceram e eu estava no parto. Uau. Boa tarde de ser médico. Stanley, melhor país mais top que você já visitou. Vamos tirar o Brasil da jogada. Tirando o Brasil da jogada, bicho, eu estou num conflito agora com relação aos Estados Unidos e a Espanha grande, viu? Porque eu morei na Espanha há 14 anos. Então, Portugal e a Espanha para mim é uma coisa só e eu passei quase 15 anos lá. Só que hoje a pegada para mim é Estados Unidos e México. Estados Unidos e México. Boa. Stanley, fala um filme top, um filme que marcou sua vida. Você lembra algum? Eu lembro de muitos. Eu sou cinéculo, eu adoro filmes, até porque eu não consigo fazer atividades que não sejam tão diversas, sabe? Mas o último filme que eu assisti que foi um remake, que foi agora o Sociedade da Neve, La Sociedade de la Neve. A história dos uruguaios que caíram nos Andes, na Cordilheira dos Andes, lá em 1972 e passaram 71 dias, coisa assim, desaparecidos, enfim, ilhados. Esse foi o último filme que me impactou. mas eu sou fã desastro de filme, bicho, eu adoro filme, cara. Legal. Stanley, você tem aí 30 segundos e um microfone para falar para 220 milhões de pessoas, apesar que eu sei que isso hoje é pequeno para você, você pensa no mercado global. Mas se der o microfone, 220 milhões de brasileiros estão escutando, você tem 30 segundos para deixar um recado para essa galera. qual o recado que você deixaria para a galera? 2024 vai ser o melhor ano de todas as nossas vidas. Basta que a gente tenha consciência, basta que tenhamos consciência sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a nossa espiritualidade, que a gente entenda que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, que a gente compreenda que a ansiedade e angústia não servem para nada, que a gente tem que ser cada vez mais manso, que a gente tem que ser cada vez mais sábio, cada vez mais salomônico e que, sobretudo, se você vive para fazer o bem, todo o universo vai conspirar a teu favor, para que você seja bendito, para que você seja próspero e que para você seja rico, que você seja rico também, nas várias riquezas que o mundo de Deus tem. Então, 2024, ele tem que ser exatamente o que é, e eu falei muito sobre isso, Paulo, agora no começo do ano, a soma dos números, e a gente começou a conversa falando de números. 2 mais 0, mais 2, mais 4, são 8. depois do ano passado, que era o número 7, que era o ano da divindade, o ano do número divino, 8, é o ano, o símbolo 8, vai ser o símbolo da fartura em todas as nossas vidas, o símbolo do infinito, da prosperidade e da riqueza. Basta nós seguirmos os princípios cristãos, basta a gente seguir o que realmente o nosso coração ordena, o que o nosso coração manda, e com muita consciência. E o resto, meu irmão, é muito estudo, é muito trabalho. Lembrando que, como você já falou, os processos devem ser respeitados, KPI e OKR, as pessoas devem ser o motivo pelo qual nós fazemos as coisas, o objetivo final e resultado é o que realmente importa. Tirando do mundo espiritual, tirando da nossa religião, aqui na Terra, o que importa é o resultado que a gente apresenta. De forma humilde, sem vaidade, mas a diferença entre um Stanley louco que a gente apresenta. E aí, o que a gente apresenta é o resultado que a gente apresenta.